Agora a 8 horas e 36 minutos, notícias do Centro-Oeste de Minas. O Ministério Público, a Polícia Civil e Militar de Minas Gerais deflagrou uma operação que visa o combate a furtos e desmanche de veículos, além do tráfico de drogas. A operação Interface aconteceu em três cidades aqui da região. Durante a operação foram apreendidos documentos, além de drogas, armas, munições, aparelhos para bloquear o sinal de rastreadores de veículos e balanças de precisão. De acordo com o Ministério Público, o alvo das investigações é uma quadrilha envolvida em vários crimes. Primeiro era furto, roubo e receptação de veículos. E aí nós, no decorrer das investigações, percebemos que realmente essa é uma formação de quadrilha especializada no furto de veículos para desmanche e com a obtenção do valor proveniente desse desmanche, inclusive injetar no tráfico de drogas. A operação Interface contou com a participação do Ministério Público e das Polícias Militares Civil. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Várias pessoas foram presas. São 11 pessoas, alguns ligados à prática de crimes contra o patrimônio, furtos, roubos. Alguns ligados ao crime de tráfico, de entorpecentes. E até alguns também nas duas práticas criminosas. A operação aconteceu simultaneamente em Divinópolis e em outras cidades da região, onde a quadrilha também atuava. Tiveram mandados cumpridos em Divinópolis e Tapisserica e Itaguara. Em outras cidades também essa quadrilha atuava, mas sediada aqui em Divinópolis, né? Lembrando que as organizações criminosas, apesar de sediadas em um local, têm atuação global, né? Inclusive verificando-se a oportunidade de atuar em outros estados também. Segundo o MP, as investigações começaram há 11 meses, depois de um aumento significativo no número de furtos e roubos de veículos. As investigações comprovaram o envolvimento da quadrilha no furto de diversos veículos, principalmente aqui em Divinópolis e no centro-oeste do estado e também na região metropolitana de Belo Horizonte. Na maioria dos casos, os criminosos adulteravam as placas dos carros, que depois eram revendidos, e o dinheiro usado para financiar o tráfego de drogas. Ao longo das investigações, vários membros da quadrilha foram presos com drogas e veículos roubados. Já conseguimos apreender 20 quilos de maconha, já conseguimos 120 papelotes de cocaína, conseguimos também recapturar 5 foragidos da justiça, conseguimos recuperar 8 carros produtos de furto, sendo que 3 deles eram clonados, dentre outros materiais apreendidos também envolvendo ilícitos. Com os suspeitos, a polícia encontrou este dispositivo, usado nos crimes. A pessoa, a dona do veículo, que era de interesse deles, vai trancar o veículo através da sua chave, através de dispositivo eletrônico, e esses autores próximos, eles utilizam daquele dispositivo que foi mostrado para poder não permitir que o veículo seja trancado. Então a pessoa aperta, aciona o dispositivo da chave, o trancamento da chave eletrônica, acreditando que o veículo está trancado, não confere, mas foi bloqueado pelos autores. Assim que as pessoas afastam, ele pega o veículo e desloca com esse veículo aí, furtando. O Ministério Público e a polícia ainda investigam a ligação dos suspeitos presos com outros crimes, inclusive fora do Estado. Nós vamos agora verificar o material apreendido, como, por exemplo, nós falamos que foram apreendidos 11 telefones, a gente precisa também quebrar os dados desses telefones, para ver o que vai se suceder a partir de então. Serão formuladas provas para angariar possíveis mandatos depois de condenação definitiva, e surgindo ainda novas informações para se desdobrar em novas investigações. Quando você tira essa grande quantidade de pessoas que praticavam esse tipo de crime, com certeza terão uma redução da criminalidade.